Música Oh 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 oh, Oh 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 oh, Eu falei o meu coração que me deu Amém. 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 Eu não lhe disse que eu disse que ele estava sem falar. Ela me disse que eu não lhe disse. Mas tu não lhe disse que ele não lhe disse. Mas então, como ela disse que ele estava falando, que ele disse que ele estava... Mais uma vez! Não lhe disse. Não lhe disse, não. Por favor, por favor. Por favor. E aí? Ok, vamos. Você está aqui? Você está aqui? Por que? Eu não tenho nada de ver. Eu tenho que um pouco mais de ver. O que você vai fazer? Agora eu falo para cima. Não tem mais nada de onde ela está, não tem mais nada. Não tem mais nada de que você conheça a sua vida. Mas você vai fazer uma boa coisa. Mas eu não tenho que ter como um projeto. Você vai fazer uma forma de uma forma de um dia. Eu não vou dar uma coisa. Eu não vou dar uma coisa. Você não vai dar uma coisa. Eu não vou dar uma coisa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto